Necessidade de transparência das informações, desconhecimento das especialidades e localidades das unidades de saúde, dificuldade no agendamento e confirmação das consultas, além da ausência do controle da saúde do cidadão, tanto para o controle de vacinas, quanto o bem-estar, aliado a uma comunicação deficitária. Problemas que estão com os dias contados, com uma solução que cabe na palma da mão. É isso mesmo, o Ministério da Saúde com o DadaSus desenvolveu um aplicativo onde você vai poder, desde agendar um atendimento médico, acompanhar a fila de transplantes, até fazer o controle de vacinação e dispensação de medicamentos e acompanhar a distribuição junto às farmácias populares, atuando como controle, otimizando o processo, contribuindo para a transparência, evitando fraudes e desperdício de dinheiro público, otimizando o atendimento da rede pública com a possibilidade de confirmação do agendamento da consulta, ampliando a capacidade de atendimento dos profissionais de saúde, contribuindo na captação do nível de satisfação sobre o atendimento realizado junto às unidades de saúde. É o cidadão colaborando diretamente para a otimização dos serviços públicos de saúde. Já imaginou fazer tudo isso no conforto do celular? Pois é, agora isso é possível com o aplicativo eSaúde. A ideia é levar ao cidadão mais praticidade, comodidade principalmente, transparência dos serviços de saúde. Com o eSaúde, o cidadão pode também avaliar os serviços oferecidos pelo sistema de saúde e, com isso, colaborar para a adoção de iniciativas que visem a melhoria dos serviços prestados. Um dos projetos mais inovadores e abrangentes para a saúde pública no país. Impacto direto na vida de mais de 170 milhões de brasileiros. Aumento na satisfação dos atendimentos realizados pelo Serviço Público de Saúde. Além da economia de milhões de reais, através do uso eficiente da tecnologia. Baixe agora mesmo o seu eSaúde e tenha acesso aos serviços de saúde, a qualquer hora e em qualquer lugar.